NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN A eles vem nessa tal de tacação Quando me vê, ela vem Nessa tabita caçã Eu se juntou com seus amigas Que tem o mundo na grana Quando me vê, ela vem Nessa tabita caçã Ela se juntou com seus amigas Que tem um bundão grandão Vai no chão, vai Ela se juntou com seus amigas Que tem um bundão grandão Vai no chão, vai Ela se juntou com seus amigas Que tem um bundão grandão O hit mais tocado do Brasil Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Batida muito louca, quem não sai da sua mente Os paredão já tá tocando, galera aprovou Chama na pressão, é mais uma que estourou É diferente, seduzendo, vai, vai Batida muito louca, quem não sai da sua mente Os paredão já tá tocando, todo mundo aprovou Chama no swing, é mais uma que estourou Respeita, porra! A hit! Swing, rapaz! A nota da gravação! 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 O foda é que eu sou louco, pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não vou mais, aí nessa fraqueza Mas se eu te vejo, zero tudo Você foi só a cama, amou de um momento Era pra ser sua casa, mas a cabeça é me envolvendo Me enxerga em droga, no seu beijo foda Me enxerga em droga, no seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que eu sou louco, pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não vou mais, aí nessa fraqueza Mas se eu te vejo, eu zero tudo Você foi só a cama, amou de um momento Era pra ser sua casa, mas a cabeça é me envolvendo Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Comigo Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Tem que respeitar Bota na pressão, meu Duduzinho O swing mais tocado do meu Brasil, hein? O swing mais tocado do meu Brasil, hein? O swing mais tocado do meu Brasil, hein? É banho de piscina É banho de piscina É do na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa E na balada, no reedou Dedicando a cachaça Fizeram no paredão e veem soltando fumaça E na balada nós é doido, dedicado na cachaça Fizeram no paredão e veem soltando fumaça Alô Fernando Pizadinha, vai tocar os paredões papai Nós deve fumando, tá cheio de rapariga É paredão ligado, é banho de piscina Eu tô na balada, o juiz tá em casa E na balada nós é doido, dedicado na cachaça Fizeram no paredão e veem soltando fumaça E na balada nós é doido, dedicado na cachaça Fizeram no paredão e veem soltando fumaça E na balada nós é doido, dedicado na cachaça E na balada nós é doido, dedicado na cachaça Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um bom vaqueiro Sem um amor de dois herdeiros Alô Anderson Magalhães Tá faltando só um bom vaqueiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um bom vaqueiro Sem um amor de dois herdeiros Chama aí, ó Ah, seu papá Isso aqui é o rei da pisadinha Alzi, confera aí Luiz, confera aí São quantas cabeças de garras As terras estão sobrando, com a minha netinha do ano Quem sabe até já pode ver, o que está faltando Tá faltando, só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Você já se viu um bom vaqueiro Não um amor e dois herdeiros Tá faltando, só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Você já se viu um bom vaqueiro Tem um amor e dois herdeiros Bota a roca pra fora, viu? Solta o carro rápido J.M. Divulgações Alô, minha barbada, alô, meu caro, alô, meu jorceiro Pueira está subindo, suor está descendo A gente vai dançando e treme, 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 treme Pueira está subindo, suor está descendo A gente vai dançando e treme, treme A diferença, a diferença está no ar Estouro brasileiro que a gente vai tocar A diferença, a diferença está no ar Estouro brasileiro que a gente vai tocar A diferença, a diferença está no ar Estouro brasileiro que a gente vai tocar A diferença, a diferença está no ar Papoca e menino Show Alô Anderson do Faredão Alô Lêndo e Marcondes Série M.E.V. Produções Alô M.E.V. Produções Olha peguei minha, só fone Parado e mal o forró Condutos e tocada, pesadinha é bem melhor Poeira e sudon E o suor está descendo A gente volta dançando Treme, treme, treme A gente vai dançando E treme, treme, treme A diferença, a diferença Isso na do ar Eu tô de carro novo E a morena vai gostar A diferença está no ar Tô de carro novo E a morena vai gostar A diferença está no ar Eu tô de carro novo e a morena vai gostar da diferença A diferença está no ar Alô, Icuri! Toca aí, ó! Meu parceiro de Chiquiarri Nossa fixa de Alicuri Parceiro que é o Metais Alô, Anderson Agalhões E Tarnabirim Toca aí, entendeu? No paredão Ostentação! Tarnabirim Tarnabirim Arbtteats Tarnabirim Arbriz 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 Música 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 Música